Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Promo Trigger, agora a gente não vai estar progredindo com a história, mas estaremos fazendo mais um final né. Dessa vez com o Trigger tipo, eu acho que eu usei a Ayla para zerar em algum momento, não lembro qual, ah sim não, a primeira zerada foi Crono, Ayla e o Janus, claro que quero lutar, mas o Robo se eu não me engano não teve nenhuma dessas empreitadas contra, ah esse ser devastador, bem, não, eu tenho certeza que eu já lutei usando é ou não, usei sim, usei sim o Robo, mas o Robo e a Ayla junto eu nunca usei, tanto que eu aprendi um log com eles dois, e que recentemente né, quando eu comecei, é, eu não lembro o lugar real, eu estou em dúvida, eu estou muito em dúvida, eu acho que eu não usei esse Trigger em nenhum momento E agora já começamos, mas também tem um problema né, eu acho que eu não mexi no equipamento da Ayla, não sei, ah eu mexi sim, vamos ver como é que esse Tornado vai sair aqui né, porque eu usei esse Tornado em uma batalha aleatória quando estava voltando para o, qual o nome agora né, é, isso aqui é muito bom, mais ou menos né, na real, agora que eu vou fazer o passar, ah mas Spark foi em todo mundo né, eu acho que até o momento que o braço esquerdo foi destruído tá valendo a pena, ou será que não, hum, eu acho que não na real, acho que o do Miner ele vai valer mais a pena ainda vocês tem algum, tem arremesso, ah cara, usa, chute triple nessa parada aqui hum, o que você está, hum, usa, usa cura laser, que eu estou todo mundo meio lá mesmo e aí Ah lá, o braço é destruído, agora é só esperar. Ah, a éla está confusa? Que vacilo. Ah, vou esperar ele usar o próximo golpe dele, que vai entregar todo mundo e deixar o pessoal envenenado, que aí já... já curar, hein? Valeu amigo! Seu amigo! Chostrepo e pancadaria! Ahn... Não posso ver isso? Ah, caramba! Usa ataque gato. Certo, acho que esses golpes gastam muita, muita IP. E esse pessoal não está com os itens igual... Ah, vou botar ela para ficar... Ah, se ela é muito rápida, então significa que eu posso rapidinho colocar o negócio para ela, né? Vou botar um letrezinho para ela... Será que isso vai ser bom? Eita! Vou dar vida nele... Vou usar logo o Mega Lixi, que ele já recarrega o MP da Aila também, né? E agora ela pode voltar a usar Xux de triplo, Luminé e pancadaria, e aqui o chefe vai estar morto. Eu acho, né? A palpite. Morreu! Isso era o objetivo de Lagos, armazenando e analisando o código genético de cada criatura desse planeta, ele pretendia usar tudo para induzir a auto-evolução na forma final de vida. Suas capacidades ofensivas são incalculáveis, meus sensores estão superaquecendo, vamos que vamos! Esse planeta é nosso lar! Vamos lá! Vem, querido! Vem! E é aquilo, né? Agora estamos com um grupo que fica muito fácil de... é... Derrotar a primeira... Essa partezinha aqui só leva a dano físico, né? Tipo, só de usar isso já resolveu... Agora a galera espera... Desliga aí a defesa... Tá todo mundo fora vendo... Foi um momento que... Ah, desgraçado! Eu tinha que ter colocado um negócio para facilitar a vida da galera, né? Isso vai acordar a Ayla, da sonequinha dela? Isso vai acordar a Ayla da sonequinha dela? Agora é! Eu quero atacar contigo, vai de Chute Triple... Luminé... Ele executar... Aqui ó! O Chute Triple já causa 2.100 de dano... Luminé já é mais 2.300, 2.100 mais 2.300, 4.400, aí junta com mais esse choque aqui do Robo, 4.400, 4.800, 5.800 de dano por round, isso aí tem cara que vai dar muito dano na island, que isso, tem certeza. Não? Ah, deixei errado. E aí, ela vai poder usar mais um chute triplo em cima daquele camarada. Morreu! Ah, deu negócio mesmo, eu esqueci qual era o nome do item que revivinha do outro. Tá, reviva, agora espero que dê tempo do Robo pra... Ah, usa as vestidas logo. Você usa penese e duas chute triplo. Vamos focar nesses danos que, tipo, é um personagem só, que aí eles não vai levar um contra-ataque. Tá, restaurou a defesa, diminuiu a defesa... Não, botou uma pancadaria. Essa é a melhor sequência de golpe físico do jogo. Tem aquele golpe físico do... do Glenn com o Robo e o... do eletrono. Que ele é bem forte também, né, cara. Aí, derrotado. Pô, depois que eu descobri essa tática ficou mais fácil ainda. Quando você mata do meio e você foca o golpe só no da direita, eles não se contra-atacam. Então, tipo, cara, fica muito tranquilo. Você não precisa perder tempo relando e... Bem, só ir atacar mesmo que já vai resolvendo tudo. Os golpes deles dois não costumam tirar tanto, né, que... A parte do alvo que tira muito dano é a do meio. A do meio que corre só rápido na metade, joga raios, basta. Crono! Você não está dormindo? Tocinho! Vamos dormir, ô! É hora de levantar! Então, explicando essa versão... Meu Deus, eu esqueci de colocar uma linda bagulada do Simuland. Tipo, tudo igual o início do jogo, só que... A galera é... É Reptite. Porque, né, sem a Ayla pra... Lutar contra o... O Azala, o Black Tirana... Acaba que os Reptite seguem como a principal linha evolutiva da Terra. Então, todo mundo é Reptileano. Será que o Glenn é o Kenner aqui? Pô, ele é um sapo. É um sapo Reptite? Ou ele só continua como um sapo? É bem essa pegada do crédito, né? É a Marise mostrando-te parte do início do jogo, com vocês como Reptites. Foi o burrão. Se ele falasse com a mãe dele de novo, ela dava um dinheirinho pra ele. Deu mole. Pô, eu sou único e diferente, com roupa diferente, cor diferente. Tem um humano ali do nada, né? Ah, pode crer que nessa corrida tem um Reptite. Aí o cara tá se vestindo de humano. Ah, é, muito bom. Esbarraram. Eles têm a mesma roupa também. Mesma cor e mesma roupa. Só os personagens principais são esse design diferente, né? É, agora eu acho que vai seguir só muito, muito crédito. Antes de entrar a parte com mais crédito ainda. É bom, né, que tipo, tem a galera que recebe pra testar o jogo. Isso é muito bom. Aí, The End, o The End, o The End que derrotou a Zala, que nós não. Então é isso, agora vai chegar esse crédito mais longo. Aí vamos ver como é que estão os nossos finais, né? A contagem. Aí, final número 10, estamos com 9 finais, faltam 4 finais pra ficar com tudo completo nesse jogo. Quem diria, hein? Vamos retornar à tela de título. Seleção do The End. Seleção do The End. Cara... Cadê a lista de finais? É isso, tem a linha do tempo. O 2. Tem que fazer com o crono morto, né? Tá, o 10. Aí tem o 11. O 12. E esse, o final secreto. Então, tipo, do jogo original, faltam 3 finais, né? Esse aqui, se eu não me engano, é depois... É... Esse aqui é depois do... Qual o nome da parede? Depois de ter vencido o Azala com o Black Tyrann. E o 12, se eu não me engano, eu tenho que chegar num certo momento que eu... quando eu vou encantar o meu amuleto lá, o amuleto da Marley, é... Tipo, antes de fazer isso, ou logo depois eu chegar e zerar o jogo. Que é um meio que tipo... Porra, quando tava começando a ficar bom, quando a história tava engatando. Então é isso. Tipo, no próximo episódio, vou voltar a seguir aqui com a história. O que eu tava fazendo na história? Eu tava fazendo a história... Ah, é verdade. Eu tava aqui em direção ao... Tirando o Lair. Que fica aqui no meio dessa lava toda. Vai ser uma parada meio que... Bem rápida, creio eu. E é isso. Até o próximo episódio. É nóis!